Um conflito que atingiu três estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A história do desenvolvimento da revolta federalista na região de Passo Fundo pode ser conferida na nova exposição do Museu Histórico Regional. O Museu Histórico Regional de Passo Fundo apresenta a revolta federalista na exposição. Capítulos da história de Passo Fundo, parte 2. Contextualizar a cidade dentro da história da revolta armada, entre os anos de 1893 e 1895, é a proposta da exposição. Até tem fotos aqui na exposição, que é uma que são os federalistas que estavam no Rio Passo Fundo e outra que é o Levante mesmo, na frente da Praça Tamandaré, que daí tem uma foto que tem vários combatentes federalistas também no Levante aqui em Passo Fundo. O Passo Fundo é bastante significativo então dentro dessa revolta? Sim, tanto que a maior das batalhas foi a Batalha do Pulador, que houve um contável número de mortos e não houve nenhum lado que venceu, porque a batalha foi tão sangrenta que os dois lados decidiram recuar, porque ia se ver que eles não iam ter um vencedor. A ideia agora é a gente retornar à exposição Capítulos da História Passo Fundo, pontuando os principais acontecimentos históricos aqui na cidade e cada capítulo retratando um tema. Dessa vez a gente está retratando a revolta federalista. Réplicas de indumentárias utilizadas por federalistas e republicanos, fragmentos de armamentos e munições, encontradas por todo o Estado, também fotografias e objetos originais, compõem o acervo da exposição, que fica aberta para visitação até o mês de novembro. O acervo é do Ricardo Henriquez, lá de Maral, ele é um colecionador, que inclusive auxiliou na gravação do recente filme, da refilmagem do Tempo e o Vento, e ele disponibilizou para a gente um acervo para ajudar a estar contemplando essa exposição. Mas também a gente tem algumas peças do acervo aqui do MHR, inclusive fotografias originais da época e algumas delas aqui em Passo Fundo. Muito desse acervo são fragmentos que o Rio Grande do Sul inteiro virou literalmente um campo de batalha na época da revolta federalista. Então talvez uma pessoa que mora em um sítio ou em algum lugar distante acaba achando no quintal de casa um fragmento de uma arma, de uma lança, ou alguma coisa que possa ter sido relacionada com o pessoal da época. Visitar o Museu Histórico Regional é de graça, ele fica na Avenida Brasil 758, no centro da cidade, funciona de terça a sexta, nos turnos da manhã e da tarde, aos sábados e domingos, da uma e meia às cinco e meia da tarde. Informações pelo telefone 3316 8586. E aí E aí E aí